Eu não sou fã do Goku e do Naruto, eu sou os dois, entendeu? É o seguinte, se der ligado, ó, vou dar uma equalizada básica aqui O equalizador nativo da FL Studio E aí eu vou mostrar a estética da voz, o cara gravou a voz Ela gosta de um moleque valendo tesouro E meu mano e o cancato tem entre show na cíngula Ela no banco do cá, desfruta, me chupa, siga Ela joga, joga, não para, não para, não, yeah Rola aqui, não pus, musga, é um tiro na nuca Essa menina brisa, que brisa na minha luxúria Venha no cá, para, eu sou para lá, continua, joga o dente Tô congelado, escuto o barulho do carro Camisa e time, cartão clonado, yeah Cartão clonado, se joga no meu show lotado Todas as horas, pertene a cintura Sei que elas gostam E gostam muito E eu sempre sei que tô sempre dentro de novo E ela no cá, sempre sentada de novo Tô indo pra França, portando tesouro Eles brisaram no meu carro, não, eu sei que sou Já vem mas, quero um pouco, fica rico logo e manter o conforto E como vocês podem perceber, essa segunda gravação aqui, ó Ela não tá muito boa, ela tá oca E essa primeira gravação, ela tá melhor Sempre sentada de novo E a nova, sempre sentada de novo No dente, pra quando eu sorri, ela fica contente Joga para nós e a senha, agente Sei que sei, qual se não, para mulher Cavalo, pra que eu sou o chauffeur Minha princesa de neck no pé, yeah No pé Vivo sempre pisado no olhar dela O que eu quero que vocês façam? Então tá, eu joguei a voz aqui, ó Linkei no 5, no 6 E no 7, linkei todo, entendeu? E aí, a diferença é suja de grave Aqui Quando joga aqui pra baixo, limpa a sujeira toda Aí eu fui escutando, fui pegando as frequências aqui Expandindo as frequências Se eu deixar estreito assim, eu tô cortando a frequência Então o que que eles fazem? Joga aqui pra cima, a bolinha E vai ouvindo a voz ali Onde que não tá bom E aí, joga esse corte pra baixo Assim aqui, ó Puf Já joga pra baixo Arrasta um pouquinho pra cá Para limpar a sujeira Aí vai indo de bolinha em bolinha Fazendo assim Enquanto tá tocando a música Continua Para o seu, para lá Continua Anjou o Codem Tô gelado Escuta o bar No tap Fica ronjela De carro novo Passo na rua dela Dinheiro no portal Louro do Jetta Eles pussam aqui Eu tô moscando Passo férias em Paris Quase todo ano De roupa de marca Sempre eu tô andando E o meu império multiplicado Alça no bolso E o peixe nadando Não é o outro Eu sei que elas gostam O moleque valendo O tesouro E o meu mano E o cancato Eu tenho trechou Na singula Ela no banco Do cara Desfrutando Chupsi E aqui no Fabfilter Pro Q3 Vocês vão fazer o seguinte Primeiro bota no preset vocal Aí chega aqui Clica aqui E já faz assim O low cut Que é isso daqui, ó Que vai tirar Toda essa sujeira Que tá antes Isso daqui da onda E aí você pode ir arrastando Pra cá Se você arrastar muito A voz vai afinando Entendeu Que eu vou demonstrar Tá vendo E aí vocês querem fazer aqui O efeito de voz de telefone Você consegue fazer isso também Entendeu Faz o low cut aqui, ó Então eu deixei aqui, ó Aí já corta Muita sujeira Ele já deixa impo Aqui é onde eu vou começar A escutar a frequência Com a onda Pra cortar E fazer o corte No pé Então tá, então vamos lá Então Essa é só uma equalização Básica de voz Entendeu Lembrando que a sua gravação Tem que ficar boa Primeiro Joga essas frequências Aqui pra baixo Já pega impar sujeira Primeira coisa Pra fazer impar sujeira Na master A mesma coisa Joga um pouquinho Pra baixo aqui Sem ser muito No equalizador No equalizador Nativo Da FEG Studio Mesma coisa Já pega essa primeira Bolinha aqui do grave Já joga toda pra baixo Pra limpar sujeira E no Pro Q3 A mesma coisa Sujeira toda Dos graves Aqui também E se é